Um trágico acidente terminou na morte de um casal de irmãos. O acidente foi registrado na madrugada desta segunda-feira, 8 de agosto, na rodovia PR 445, na saída de Mauá da Serra, no norte do Paraná. No local, ocorreu uma colisão entre um veículo palio e um ônibus de viagem da empresa Garcia. Segundo a polícia rodoviária estadual, os veículos bateram de frente. De acordo com a polícia, o ônibus saiu de Londrina e seguia para Mauá da Serra quando foi atingido pelo carro, que vinha no sentido contrário. Imagens gravadas de dentro da cabine do ônibus mostram o palio invadindo a contramão de direção e provocando o acidente. Nas imagens, é possível perceber que o motorista do ônibus viu o clarão dos faróis do palio vindo em sua direção. Ele tentou desviar, mas o condutor do palio fez o mesmo e os dois veículos desviaram para o mesmo lado e a batida foi inevitável. Com a força da batida, os irmãos Bueno da Silva e Cleusa da Silva morreram no local. Ainda segundo informações, chovia no momento do acidente e a pista estava tomada por muita neblina. Segundo informações, nenhum passageiro do ônibus se feriu. Os corpos das vítimas fatais foram encaminhados ao IML. Ainda também. Ainda também. Os corpos das vítimas fatais foram encaminhados ao IML. Ainda também. Ainda também. Ainda também. Ainda também. Ainda também.